Para incentivar alunos da rede pública municipal a escrever, o presidente da Câmara, professor Jesus do PDT, quer criar o prêmio Estudantes do Ano, um concurso que vai escolher as melhores redações entre alunos do ensino médio. Presidente do Legislativo Guarulhense, o vereador professor Jesus do PDT, é autor de um projeto de lei que cria a comemoração Estudantes do Ano. Esse é um prêmio que vai escolher as melhores redações de alunos aqui da cidade. Vereador, eu queria que o senhor falasse para a gente como é que surgiu essa ideia de fazer um projeto e premiar os estudantes aqui do município. Olá pessoal, na realidade hoje eu percebo que no século XXI nós temos muita tecnologia, a internet, e o que acontece? Eu percebo que as pessoas estão perdendo o gosto pela escrita, e a escrita é essencial. Haja vista que quando um estudante vai prestar um vestibular ele tem que fazer a redação. Então o meu pensamento foi o que? Para que possa estimular esse aluno, para que possa estimular essa pessoa realmente a vir escrever, para que possa ganhar aí um prêmio. E a ideia é então incentivar esses adolescentes, esses jovens a fazerem redações, a escreverem, quem pode participar? Sim, com certeza. É um incentivo para os alunos, incentivo para as pessoas, realmente quem pode participar são os estudantes, na realidade do ensino médio. Então são redações com temas na realidade do dia a dia, até mesmo relacionado ao Enem, aos vestibulares, para que possa dar aí um estímulo a eles, para que eles possam realmente na época do vestibular estar preparado para concorrer nas faculdades públicas, mesmo nas faculdades federais, ou faculdades aí também particulares. Então nós fizemos esse projeto no intuito que eles possam realmente escrever, porque é muito importante. A escrita, ela já surgiu desde os primórdios. Sabemos que a fala veio primeiro, depois a escrita. Mas a escrita era um documento muito importante. E eu percebo que hoje, com as grandes tecnologias, nós perdemos esse hábito da escrita. Então esse projeto veio de encontro para que as pessoas realmente possam escrever, para que possam estar aprimoradas aí realmente ao conhecimento. E como é que vai ser feita a avaliação dessas redações? Então, as avaliações serão o seguinte, as escolas vão escolher as melhores, nós temos aí, no caso, as melhores, acho que se não me engano são seis ou dez melhores. Essas receberão aí troféus ou medalhas, estamos pensando aí numa premiação para que esses alunos ganhem. A ideia é que seja realizada uma solenidade também aqui no Legislativo, para dar mais visibilidade, para até incentivar essas crianças vindo aqui e sendo premiadas no Legislativo mesmo. Sim, com certeza. Estará vindo aqui a Câmara e nós, vereadores, estaremos premiando essas pessoas, esses alunos, esses estudantes, para que eles possam realmente aí ter esse incentivo, o que é muito importante. Hoje a escrita é um documento importantíssimo e nós não podemos perder isso de vista. O senhor acredita que vai ser aprovado aqui em plenário esse projeto? Eu acredito que sim, até porque acho que conhecimento é poder e conhecimento ninguém rouba. Então, com certeza, acho que terá a votação da grande maioria.